Hahahaha Estás cagar? A serra mal aqui por um lugar. Demoraste tanto tempo. Estive ali a cansar. A sério Miguel? Sim. Tu agora és um conas. Tu agora demoras merdas que tu antigamente fazias com o KPLR de olhos fechados. Foda-se agora que tens a moto de Enduro, caralho! Foda-se estamos há 20 minutos a tu estourar, caralho! É sério? Caralho, porra! Puta que pariu! Tu tens que vender essa puta dessa moto que essa moto claramente não é para ti. Estás meio a cobiçar a moto, cabrão. Não estou nada, cara. Não quero essa moto para coisa nenhuma. Agora foda-se, se tu com o KPLR fazias merdas que agora com a moto de Enduro não fazes, foda-se, não é possível. Se calhar é melhor comprar esta lá. Uma... Uma Harley? Uma Harley para esta merda aí que vai ser a moto para ti, certamente. Foda-se.